Andei sendo um gato muito temperamental, My Lady. Eu não percebi a encrenca que eu ia criar devolvendo o meu Miraculous pra você. Só porque nem sempre preciso de você não quer dizer que eu nunca precise, Cat Noir. Ninguém nunca vai te substituir. Eu não percebi a encrenca que eu nunca precise, Cat Noir.